Nós estamos num processo de olhar os milagres de Jesus e existe uma playlist aqui no canal do YouTube que você pode consultar porque essa já é a oitava vez que nós falamos sobre os milagres. É uma pergunta, quais são os diferentes tipos de milagres realizados por Jesus, como nocismo, ressurreições e controle sobre a natureza? Há milagres que são para o momento. Jesus fez um milagre, por exemplo, da pesca maravilhosa. Foi para aquele tempo, para aquela hora, a transformação da água em vinho também é um milagre para aquele casamento. A multiplicação dos pães também lhe satisfizeram para aquele momento. Há milagres que são da existência humana. Por exemplo, a ressuscitação da filha de Jairo, ou do filho da viúva de Naim, ou do Lázaro. Ele foi um milagre que impactou a existência dessas pessoas e das suas famílias. E há milagres que são para a eternidade, que só foram realizados, de fato, depois da ressurreição de Jesus Cristo. Agora, esses três que foram apresentados aqui, o exorcismo, as ressurreições. Na verdade, Jesus não fez nenhuma ressurreição. Ele fez ressuscitação. Porque não existe ressurreição antes de Jesus. Ele é chamado o primogênito dentre os mortos. O que houve foi ressuscitação, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Porque ressurreição é o sujeito que morreu e ganha uma vida que não morre mais. Uma vida eterna. Agora, Lázaro morreu, teve a ressuscitação e depois morreu. Agora, essa realidade da ressurreição, ela fala da experiência da vida eterna. O exorcismo demonstra o poder de Jesus sobre a esfera espiritual caída. Nós temos aqui, nesse mundo, um mundo tridimensional, mas acima da nossa cabeça, o apóstolo Paulo vai usar uma expressão que ele diz assim. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra seu José nem Dona Maria, mas sim contra principados, potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estes poderes que estão exercendo a opressão, tentação, opressão, possessão nas pessoas. Então, Jesus fez algumas, alguns exorcismos, não é? Tirou das pessoas esse poder do demônio. A Bíblia diz assim, também, de muitos saíam demônios gritando e dizendo, Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Os demônios sabem quem é Jesus. Então, ele retirava deles, daquelas pessoas, o poder dos demônios. A ressurreição aponta, ou a ressuscitação aponta para a ressurreição, que fala do poder de Jesus sobre o pecado e a morte. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Que o salário do pecado é a morte. Então, a ressuscitação que ele fez estava apontando para a ressurreição, que é a vida que nós ganhamos depois da morte. Que é a vida espiritual que vai dar ao nosso corpo um dia, por meio da vinda de Cristo, Um corpo glorificado, ressuscitado da morte. E Jesus também fez o controle sobre a natureza, que explica o poder de Jesus sobre a criação, Mostrando a sua divindade. Tanto, tanto o exorcismo, como a ressuscitações, como o controle sobre a natureza, Estão falando da sua natureza divina, do seu poder sobre todo o universo. São diferentes milagres, mas todos eles estão apontando para a pessoa maravilhosa de Jesus. E quanto aos espíritos malignos, quanto ao exorcismo, Ele diz até assim, que você pode fazer os que creem no nome dEle, Porque Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Então, nós podemos confessar Jesus Cristo como o Senhor de todo o universo. Ele é o Senhor da criação, mas Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. E este é, de fato, o ponto crucial para qualquer pessoa. Enquanto Ele for apenas um líder, ou um profeta, ou uma pessoa importante, Mas não o Senhor e Salvador da sua vida, Pouca relevância você vai dar, e pouco significado terá a sua existência. Que Deus lhe dê a graça da fé, para que você tenha esse descanso espiritual. E fique aqui o nosso abraço, de coração para coração. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus